Bom dia, meus queridos! Sejam todos bem-vindos ao canal Vida Gringa, porque todos os dias, às seis da manhã, nós começamos o dia com um pé direito, como o Bolsonaro mesmo, na live de ontem, ele disse que ele estava otimista pelo Brasil. Nós também estamos. Eu acredito que em 2024 nós temos uma grande chance de ganhar as eleições municipais e em 2026 nós temos a chance, grande chance, somos os grandes favoritos de tomar o Senado, tomar a Câmara e a Presidência da República. A única chance que o Lula tem é fazer com que você acredite na mentira dele. Se você acreditar nas mentiras do Lula, pode ser que ele consiga vencer. Essa é a única chance dele. É só você acreditar na verdade que a gente ganha. Só você usar o óculos do Caleb e do Josué que a gente vai ganhar. Galera, xandão na sinuca de bico, entre a espada e a parede. O que aconteceu com o Alexandre de Moraes essa semana que ele ficou numa maior sinuca de bico? Eu vou contar pra você no finalzinho. Também vamos falar, fazer um giro de notícias, com as três notícias somente, uma coisa bem simples. Vamos falar daquela situação na Argentina, onde o bolsonarista argentino, ele ganhou as eleições da primária, né? Para surpresa de ninguém de nós, mas a surpresa total pela esquerdalha, né? Que dizia que ele só teria 20% de todos os votos, não chegaria no segundo turno, não teria nenhuma chance. Aquela conversa, as mesmas pesquisas que são feitas no Brasil que ninguém acredita. Imagina agora com o nosso IBJAERA, né? Porque aquele, o Pokémon no IBJAERA é o IBJAERA, é isso que a gente tem agora. Então, galera, não esqueça de dar o joinha. E no final, desculpa, eu vou falar um pouco sobre a guerra cultural. A gente fala sobre conservadorismo, mas hoje eu vou falar um pouco da guerra cultural no finalzinho do vídeo. Então, peço para você ficar aí mais ou menos uns 22, 23 minutos até o final, para a gente falar um pouco da guerra cultural também e você entender. E lá no Xandão será o nosso penúltimo tópico aqui do nosso canal. Então, inscreva-se no canal se você não é inscrito ainda, compartilhe com seus amigos, joga no grupo de WhatsApp, grupo de Telegram e vamos com tudo. Vamos ver o que está acontecendo aqui no nosso Brasil. Vamos começar aqui por essa situação aqui do... Vamos ver aqui. Olha só o que o... O Van Raten aqui falou sobre isso, a questão do... Alguém botou esse vídeo para a gente ver aqui? Eu vou botar aqui. Olha só isso aqui. ...deus mandou para devastar o Egito. Dez para devastar Minas Gerais. Bastou uma! Bastou o PT! Jogo sujo que faz o PT contra um governador exemplar. Flávio Dino foi desmentido pela comunidade do Twitter. É falso que a ideia do bloco Sul-Sudeste seria prejudicar ou antagonizar contra Norte e Nordeste. A intenção é representar interesse do Sul e do Sudeste. Existe o consórcio do Nordeste que foi criado em 2019. Por que está criando essa narrativa horrorosa? Ninguém foi lá falar que o consórcio do Nordeste era contra os Estados do Sul. e fala aqui como gaúcho que se ressente do tanto de dinheiro que sai dos nossos impostos para o resto do Brasil e que não volta para o nosso Estado. O governador Zema defende é a justiça, é a verdade. Ele discute a sub-representatividade de alguns Estados do Sul e do Sudeste. Problema esse que existe aqui, sim. Enquanto houver disposição do brasileiro honesto e trabalhador de defender o bem, estaremos aqui juntos nessa missão. E o Homeu Zema conosco e por isso ele inspira tanto medo daqueles que hoje estão momentaneamente no poder. O senhor vai ser muito atacado pela turma suja, que gosta de puxadinho, que gosta de populismo. Salve o governador Zema, o melhor governador do Brasil. Então aqui é uma fala do Marcel Van Raten, que é um dos melhores deputados que nós temos. Nós temos vários deputados muito bons. Eu sei que as pessoas tendem a apontar para os ruins. Eu tendo a ver os bons. Nós temos muitos deputados bons, talvez os melhores deputados que nós já tivemos. Ah, mas Fábio ainda não é tão bom. Com certeza. A gente pode melhorar muito ainda em 2026. Mas comparado com o que a gente tinha, é muito melhor. Então vamos colocar isso na nossa cabeça. É muito melhor ter esses deputados do que nós tínhamos antes. O STF, mais uma vez, eles simplesmente fazem algo que a gente não consegue nem entender. O pessoal do STF votou e aceitaram agora. Foram para cima da grande mídia. A grande mídia que fizeram o L, a grande mídia que mandou beijo e abraço para o Lula. A grande mídia que apoiou o Lula. Agora com a vitória do Lula, eles são os primeiros a levar porrada. Foi e passou agora no STF algo que é totalmente contra qualquer lógica. Contra toda a liberdade. Contra qualquer democracia. Mas fazer o quê? É a ditadoria do bem. É o fascista do bem chamado Lula. Olha o que essa senhora falou aqui. Escuta isso aqui. Se nunca mais tivesse na imprensa entrevista com polícia e promotor que denunciaram alguém. A gente corre esse risco com esse julgamento aqui que eu vou te explicar. O jornal fez uma entrevista grande com um delegado sobre o Mundarel depois. E no meio ele acusou um deputado. Anos depois o deputado foi inocentado. E processou o delegado? O jornal. A justiça agora disse que o jornalista e o jornal são responsáveis pelo que o delegado falou. Mas a pessoa vai ligar com a pessoa que o delegado falou e pipipi e papapó. Nas entrevistas grandes você vai ter que ligar para todo mundo de quem o cara falou. E mais. Vamos dizer que ele está denunciando alguém. Essa pessoa não é condenada lá na frente. Ou, como jamais acontece no Brasil, ela é descondenada. O jornalista que vai ser condenado então. Tem que ser num caso de um político super processado. Que foi para a cadeia e tudo. Depois saiu e falaram que ele é inocente. Lula. Quem que paga o pato a partir de agora? O jornalista que ouviu a polícia e o promotor que acusaram o cara. O TF agora vai decidir se isso tem repercussão geral. Se vai valer para todas as decisões com casos semelhantes no Brasil. Se isso acontecer, meu amor, você só vai saber de processo contrapoderoso se e quando for condenado. Ah, esqueci. Para não ser cancelada, faz o L. Para não ser cancelada, faz o L. O negócio agora é desfazer o L. O pessoal que fez o L está desfazendo o L porque ninguém aguenta mais. Mas é uma situação que realmente a gente vê a mídia dando o maior tiro no pé. É como o Bolsonaro falou na live de ontem. Um jornalista lá da Rede Globo, a STF dizendo que salvou o Brasil, que salvou a democracia do Brasil. Aí ele falou, salvou a democracia colocando um comunista no poder? Não faz a menor lógica. Exatamente esse que é o negócio. Então a gente está vendo aqui que o que eles estão fazendo é que você não pode mais. O jornalista, o jornal, o meio de comunicação vai ficar com medo de trazer uma pessoa porque se essa pessoa acusar alguém, o responsável é o jornal, não é a pessoa. Quer dizer, a responsabilidade é isso que a esquerda sempre fez. Nos Estados Unidos, no Brasil, em qualquer lugar do mundo. A esquerda, eles tentam se isentar de responsabilidade. Então se o cara rouba, a responsabilidade é a sociedade. malvadona que não dá apoio suficiente a esse rapaz, por isso que ele rouba. Então sempre eles fazem isso. É uma coisa inacreditável. E agora querem fazer isso. Imagina quando é que um milionário será preso. Quando é que um político vai ser preso? Nunca. Porque sem o apoio popular, sem a mídia mostrando as coisas erradas que essa pessoa faz, ele nunca vai cair. Mas como é que ele vai cair se a mídia levar alguém para falar e falar mal de algum político, de uma pessoa rica? A mídia está ferrada. O meio de comunicação está ferrado. Ou seja, é uma forma de inibir a liberdade de expressão. Basicamente é isso. É uma forma de você inibir. É uma forma de você fazer com que a mídia, o consórcio da mídia, não faça entrevista a pessoas que eles venham dar depoimentos. Por exemplo, aquele caso que nós falamos, que era, por exemplo, da esposa do Lira. A ex-esposa do Lira. Então tinha um jornal onde a ex-esposa do Lira, ela foi depor, falou no jornal, né? Deu a notícia, falou um monte. Eu não sei se é verdade ou se é mentira. Mas ela tem todo o direito de se colocar. E se o Lira achar que ela cometeu algum crime, que o Lira entre na justiça contra ela. É isso que acontece. Mas não. Eles querem é calar o povo. Isso aqui é muito, mas muito perigoso mesmo. Olha só isso aqui para você ver. Vamos falar um pouco agora do Bolsonaro argentino. Olha só isso aqui, pessoal. É para ir para não chorar. Olha isso aqui, pessoal. Raiva é a grande vencedora nas eleições primárias da Argentina. Raiva. Então a raiva venceu na Argentina. Cara, é uma coisa assim que eu paro para pensar e eu fico assim, né? Pasme. Você vê uma Argentina com uma inflação gigantesca. Você vê uma Argentina que você troca o dólar por 600 pesos. Você vê uma Argentina, um país completamente acabado. Aí você tem alguém que vai ser diferente do que está sendo feito. E as pessoas, a mídia, a esquerda, começa a criticar o cara. É assim, pelo amor de Deus. O que a gente pode fazer? Se está tudo errado, então nós temos que mudar, colocar alguém novo para ver se dá certo. Mas eles não pensam nem assim. Nem assim. Eles querem se perpetuar no poder. Eles querem, ainda que o país afunde de uma vez por todas, mas que seja alguém que eles queiram. É inacreditável. Então por isso que o jornal brasileiro diz que raiva, a raiva ganhou. É um absurdo do que a gente vive. Olha só o que diz essa matéria aqui sobre, no caso, a vitória. É uma matéria em inglês. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Vamos traduzir para o portuga. Vou botar ali. Português. Vamos lá. Olha isso. Claro. A extrema-direita, Javier Millet, é o mais votado nas primárias argentinas. O mais engraçado é que todas as pesquisas do Brasil e as pesquisas da Argentina diziam que ele não teria a menor chance e nem passaria para o segundo turno. Rapaz. Ai, rapaz. As pesquisas brasileiras só passam vergonha. Só passam vergonha. Quer dizer, ele não conseguiria nem passar. Eles estavam calculando entre 15% a 20%. O cara teve quase 40%. Ou seja, absurdo. Olha aqui. A vitória do candidato populista é uma crítica contudente ao establishment político em uma nação atingida por problemas econômicos. Olha, é muito bem colocado. Você vê um jornal de esquerda, o Jazira, mas ao menos eles estão dando uma informação. Eles não estão colocando nesse momento a... Como é que a gente pode falar? A opinião deles. Eles estão botando informação. E a informação não adianta. Cara, dois mais dois são quatro. Você informa. Como é que está a Argentina? Na Argentina está um colapso. Por que um rapaz que é libertário, ele ganhou no primeiro turno na Argentina, nas primárias? Porque as pessoas querem algo diferente. Isso são fatos incontestáveis. Tá? Fatos incontestáveis. Um candidato populista de extrema direita abalou o establishment político na Argentina, emergindo como o maior votante em uma eleição primária, para escolher os candidatos para a eleição presidencial de outubro. Com cerca de 90% de cédulas apuradas no domingo, o economista libertário de extrema direita, ele já falou extrema direita umas cinco vezes. Já vi a Armel aí. Obteve 30,5% dos votos. Segundo resultados não oficiais. Uma parcela muito maior do que o previsto. Claro, muito maior do que o previsto. Ai, meu Deus. Essa pesquisa brasileira sempre passando vergonha. O principal bloco de oposição conservadora ficou atrás com 28% e a coalizão governista peronista ficou em terceiro lugar com 27%. Resultado é uma dura repreensão à coalizão peronista de centro-esquerda e ao principal bloco de oposição conservadora, juntos pela mudança, como inflação de 116% e uma crise de custo de vida deixando 4 em cada 10 pessoas na pobreza. Pessoal, o que a gente tem que entender aqui também é o seguinte, eles nunca falam extrema esquerda. Eles falam centro-esquerda, esquerda, esquerda isso, esquerda aquilo. E a direita já dizem sempre extrema direita. Somos a verdadeira oposição, disse Malley. Malley, né? Em um discurso optimistas após o resultado. Uma Argentina diferente é impossível com as mesmas velhas coisas que sempre falharam. Parabéns, parabéns. A votação nas primárias é obrigatória para a maioria dos adultos e cada pessoa recebe um voto, tornando-se um ensaio geral para a eleição geral de 22 de outubro e dando uma indicação clara de quem é o favorito para ganhar as eleições. O descontentamento é generalizado na Argentina com crise econômica, deixando muitos argentinos desiludidos com os principais partidos políticos e abrindo as portas para Malley, que atraiu apoio a pedir ao país substituir-se pelo peso pelo dólar nos Estados Unidos. O político de 52 anos é administrador e ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O político de 52 anos é admirador, desculpa, do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e também do Bolsonaro. Ele disse que o Banco Central da Argentina deveria ser extinto. Ele também disse que a mudança climática, blá blá blá, é uma mentira, caracterizou a educação sexual como uma manobra para destruir a família. Ele disse que facilitaria a porte de armas. Ou seja, não tem nada de extremo aqui que eu estou vendo nele. Na sede eleitoral de Malley, no centro de Buenos Aires, os líderes partidários ficaram em êxtase, enquanto as pessoas comemoravam, lado de fora, o expressado otimismo de que o apoio de seu candidato só aumentaria nas vésperas de outubro. Estou muito feliz e estamos em busca de uma mudança. Estamos cansados de viver assim, disse Franco Lozerteur, de 19 anos. Todos os países que foram dolarizados acabaram avançando e pararam de ter inflação. O resultado os reflete no cansaço das pessoas como liderança política e falta soluções nos espaços que estiveram no poder consecutivamente, disse Marielle. E outras outras. Então, sensacional. A direita entra na Argentina e tem muita chance de ganhar. E ganhando vai ser um desespero total para a esquerdária brasileira, desespero total para a mídia brasileira. Logo, imagina se um ano depois o presidente Donald Trump vai e ganha também. E aí você bota dois anos depois, o Bolsonaro volta. Cara, seria assim um dream, um sonho voltando à realidade. Vamos agora ao ponto principal da nossa live, que é o Alexandre Moraes numa sinuca de bico. Fábio, o que aconteceu com o Alexandre Moraes para entrar numa sinuca de bico? O Alexandre Moraes, junto com a mídia nojenta brasileira, eles chegaram à conclusão de que todas as pessoas que participaram do ato do dia 8, eles são terroristas. Começaram a espalhar isso. Terrorista, terrorista, terrorista. E nós sempre tentamos dizer, olha, não vi nenhum terrorismo, né? Eu vi vândalos, eu vi pessoas quebrando coisas, mas quando você viu o que aconteceu no Brasil no dia 8, o que aconteceu, por exemplo, na Rússia, onde queriam dar um golpe, que eram milhares de soldados armados, equipados com tanques, etc. e tal, não tem comparação. O que tínhamos no Brasil eram senhoras, senhores, vós e avôs e crianças autistas que entraram ali e foram até presas. Uma coisa, assim, absolutamente absurdo o que acontece no nosso Brasil. Então, a gente tem que entender essas coisas que estão acontecendo. Aí você vê lá, por exemplo, no Niger, né? Niger foi a mesma coisa. Um país que teve um golpe de Estado, e o golpe de Estado foi feito por quem? Por forças militares, eles colocaram alguém no poder, tudo isso. E no Brasil, eles tentam colocar na nossa cabeça que um bando de pessoas, uns vândalos que quebraram tudo, outras pessoas que só andavam por ali, eles queriam dar um tipo de golpe. Isso é coisa de maluco, teria como dizer maluco. Então, chamaram eles de terroristas, pessoas do mal, tudo isso. O problema é que cada vez que eles criam essa narrativa, mais eles começam a afundar na areia malvidiça. Ou seja, olha o que aconteceu agora. Olha essa matéria aqui, que interessante, que o Partido Comunista Brasileiro, ele mandou. Olha isso aqui, olha. PCO ironiza a decisão de Moraes de soltar presos no dia 8 de janeiro. Cara, isso aqui é muito forte, pessoal. O partido diz que ministro, ou é irresponsável que colocou na rua mais de 2 mil terroristas, e estamos à mercê de um exército maior que o Grupo Wagner, ou então toda a ideia dos terrorismo é uma farsa. Olha isso. O presidente do PCO, Partido da Causa Operários Comunistinha, ironizou no sábado do dia 12 a decisão do ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de soltar presos envolvidos nos atos extremistas do dia 8. Ao todo, 162 réus foram liberados nesta segunda-feira. Ou Alexandre de Moraes é um irresponsável que colocou nas ruas mais de 2 mil terroristas e estamos à mercê de um exército maior que o Grupo Wagner, ou então toda a ideia dos terroristas é uma farsa, o que é muito mais provável, porque na realidade você não solta terrorista, disse a declaração foi dada durante a live. Cara, isso aqui é muito bom. É muito bom, né? Porque você diz assim, se eles forem terroristas, como você diz que é, sem nenhuma prova, sem nenhuma lógica, e você sempre diz que eles são terroristas, como é que você solta terroristas? Se eles são terroristas, como é que eles estão soltos nesse momento? Então, nesse momento, o Alexandre de Moraes não sabe o que fala. Porque se ele fala que eles são terroristas, então você questiona por que eles são soltos. Se você fala que eles não são terroristas, você fala então por que vocês passaram sete meses chamando todo mundo de terroristas? Então ele cai numa sinuca de bico e você tem que compartilhar esse vídeo com todo mundo para que as pessoas que não assistem o nosso canal assistam e entendam o que o Alexandre de Moraes realmente está fazendo. Para que o povo abra a mente e veja que isso faz algum sentido. Se são terroristas, então eles têm que estar presos. Mas se são terroristas, estão soltos. Ué, mas se estão soltos, como é que terroristas podem ser soltos? Não são terroristas. E se não são terroristas, então como é que vocês prenderam ele? É uma coisa assim louca que nós estamos vendo no nosso Brasil. Então, o Alexandre de Moraes aí, ele começa a suar frio. Porque ele sabe que as pessoas começam a olhar. E as pessoas, você sabe também que o PT, na minha opinião, ele não é pró-Alistande de Moraes. Tudo que o PT quer é uma oportunidade para tirar o Alexandre de Moraes do poder. É isso que o PT quer. E a gente fica só observando. Galera, no final, a gente vai falar um pouco dessa guerra cultural. A direita tem perdido muito a guerra cultural. Você sabe que a esquerda tem tido uma grande vantagem na guerra cultural. E esse motivo da vantagem da esquerda são bem simples. Um, eles se infiltraram em todas as universidades, todos os lados acadêmicos. Ou seja, eles, por anos, eles vêm se infiltrando nas escolas, nas universidades e doutrinando as pessoas. Então, essa é uma grande vantagem da esquerda na guerra da cultura, uma guerra cultural. Então, isso aí é um problema que a gente está vendo. Agora, um outro problema que dá vantagem à esquerda é a direita não saber lidar com problemas culturais, com a guerra cultural. A direita, ela se perde. A direita não entende. A direita, ela... Por exemplo, a direita tem atacado pessoas. Em sua guerra cultural, a direita, em vez de atacar ideias, a direita tem atacado pessoas. Então, isso é um tiro no pé. Quantas vezes vocês já viram pessoas, por exemplo, de direita, em grupos de direita, falar mal, por exemplo, de uma pessoa... Eu dei um exemplo outro dia de ser vegetariano. Cara, existem vegetarianos que são conservadores, existem vegetarianos que são esquerdistas. Então, você não pode ir para cima da pessoa, atacar a pessoa. Você tem que atacar a ideia. Você discorda com a ideia. Ataque a ideia. Não ataque a pessoa. Eu conheço gays que são conservadores. Conheço transgendras que são conservadores. Eu conheço, cara, todos os tipos de pessoas que são conservadores. Então, não adianta as pessoas atacarem pessoas como se todo esse tipo de pessoa ele é o de esquerda. Não. Você não tem que atacar a pessoa. Você tem que atacar a ideia. A nossa luta é uma luta contra as ideias erradas. Então, a gente mostra, olha, essa ideia aqui, ela está errada. Essa ideia está errada. Você não está atacando a pessoa. Você está atacando a ideia. Então, é isso que nós precisamos fazer a partir de agora. A guerra cultural tem sido perdida pela direita por causa dessas coisas simples. As pessoas estão indo para cima de pessoas ao invés de ir para cima de ideias. Então, isso causa um grande problema que faz com que a gente perca essa batalha cultural que somente vai ferrar a gente. Entendeu? Então, é mais ou menos isso aí. Então, galera, Deus abençoe você que você tem um dia maravilhoso. Se você ficou até o final do vídeo, coloca aí três mãozinhas rosinhas ali para me ver se você está vendo mesmo, se você ficou mesmo. Tá bom. Deus abençoe a todos. Daqui a pouquinho a gente faz mais outro vídeo porque amanhã... Amanhã, né? Olha, amanhã. Amanhã, terça-feira. Hoje, segunda-feira, vai ter muita notícia nova chegando aí. E lembrando, né? Sempre quando tem notícia boa, logo, logo eles criam uma cortina de fumaça ou alguma coisa. Então, se prepara aí porque vai acontecer muita coisa ainda. Deus abençoe. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.